Estou vivo, o Instagram está esperando, estou chamando vocês, com isso eu vou dando uma pautinha aqui, né? Inês, chegou Inês! Oi pessoal, vou falar para o pessoal do YouTube com a gente. Oi pessoal do YouTube, obrigado pelo carinho, sejam todos muito bem-vindos aqui no vídeo, assistam gravada essa live muito relevante de Brechonice, de todo o Brasil, que tem agregado muito, muito mesmo nesse universo de Brechó, obrigado mesmo pelo carinho, Deus abençoe cada um de vocês, para quem está ao vivo aqui, muito obrigada Inês, senhora Brechó, e hoje nós temos uma querida, gente, uma querida, vocês vão amar ela, tá? E ela é profissionalíssima, viu? Vocês vão ver que ela já chegou e vou estar convidando ela aqui agora, tá bom, queridos? Entrei mais cedo, mas ela também é pontual. Vamos aguardar a nossa convidada entrar, né? Nossa querida. Olá! Nossa, tô procurando ver se a gente consegue se ver aqui, pera só um pouquinho. Minha tela tá preta aqui, por quê, hein, será? Ficou preta? É, minha tela, eu não tô aparecendo na tela, tô te vendo, né, Rosa? Mas é igual o pessoal que aconteceu sábado retrasado, todo mundo via eles, menos eles, e eles não conseguiam ver a gente. Mas você sabe por quê? Por qual foi o motivo? Qual? Não, eu não sei por que eu não tô aparecendo, meu amor, aqui. Ah, tá, você não sabe, desculpa, Lu, é meio assim. Uai, Lu, eles também não conseguiram, eu também não sei, não sei se é internet, né, sua internet, não? Não, a minha internet, ela é uma internet, inclusive uma boa internet, viu? Vou te falar que é uma boa internet. Ô, Lu, faz o seguinte, sai, 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 eu te convido de novo, só pra testar. Tá bom, eu vou dar uma olhadinha porque a gente não tá conseguindo, pera só um pouquinho. Olha aí que eu vou cumprimentando o pessoal, não precisa preocupar. Tá bom, meu amor, tá bom, querida, tá, tchau, beijo, tchau. Oi, pessoal, queridos, todo mundo tá chegando aí, vão aguardar a Lu, boss by Lu, vocês vão ver que, né, relevância que vai ser essa live, como sempre de todos, né, mas ela é uma querida, profissionalíssima, viu? Tem muito que agregar pra gente. Obrigada a todos que estão aí, Silva, tá aí, Fida, a Fida, Lindéia, Chique Bela, Dona Doida Brechó. Pessoal, fiquem aí, sabe, 17 até 17,50, que a Lu foi ver o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo com ela? O que aconteceu com a Rose e o... O Kenny, a gente vê ela, eu vejo ela, mas ela tá tudo preta. Alguém sabe aí, por acaso, falar pra gente o que que acontece, a internet? Porque comigo nunca aconteceu isso, sabe? Mas, às vezes, ela consegue olhar lá, né? É, quem mais? Isa, Divi, dessa amiga da Lu, seja bem-vindo, Izzy. Chique Bela, tarde maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem tá chegando aí, gente, a Lu já veio, só que deu um probleminha lá, probleminha, ela tá voltando já já, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, espero que vocês fiquem com a gente aí, tá bom? Até 17,50, viu? E hoje vai ter muita coisa boa pra gente aí, como sempre, né? Tá tudo bem com vocês? Me conte aí como que tá a venda. Lu é linda. Além de linda, é muito querida, né? É muito simples, né? Pela pessoa requintada que é, né? Izzy. É Izzy? Me fala, seu nome é Izzy? Izzy Ardiv. Como que está, gente, sendo, né, suas vendas aí, como que tá? A semana, como foi? Izzy Ardiv, diferente, bonito o nome. Ó, Cirlei, tudo na paz, querida? Seja muito bem-vinda, viu? Cirlei, a Lu deu um probleminha, né? Eu não tava conseguindo entrar, mas ela tá voltando agora. Ela me chamou aqui. Vamos ver se ela conseguiu. Ela não tá conseguindo ver a gente. Mas eu creio que já arrumei. Oi, Lu. Ei, Paty, linda. Chegou, né? Vamos ver se a Lu conseguiu. Ai, Lu. Conseguiu? Conseguiu? Eu tava te vendo. Quando você entrou, apagou. Apareceu a minha imagem. Mas quando você entra, a minha imagem some. Tranho, né? Mas, pra Fábio. É, porque eu mesma fiz o convite pra você agora. E na hora que eu te chamo, eu não consigo te ver. Caramba. Mas você tá me vendo? Tô te vendo. Tô te vendo, sim. Quer continuar assim? Eu vou te direcionando, te falando a coisa. É uma pena, né? Que a gente não vai conseguir ver as pessoas, né? É verdade, mas por aqui, sim. Não tem problema. Porque, senão a gente poderia, eu fazer pelo boss, te chamar pra ver se a gente conseguia. Mas eu nunca fiz. Eu sempre faço live pelo Facebook, né? Aham. É, pra mim é mais... Eu sempre faço por lá. Então, vamos ver se a gente consegue por aqui. Mas eu não tô... Eu te vi, eu te chamei. Apareceu eu pra você. Aí você, quando entra, sai a tela. Bem estranho. É, bem estranho. Eu tô vendo... Nós estamos vendo sua beleza, sua simpatia, né? Eu creio que com o decorrer da live aí você consiga ver a gente, tá bom? Tá. Vocês estão me vendo? Perfeitamente. Ai, que bom. Eu também tô te vendo. Eu tô me vendo. Então, então, bora lá. Deixa eu dar só uma chamadinha aqui, né? E aí eu passo a bola pra você, tá bom, querida? Tá bom, meu amor. Pessoal, muito obrigada a todos que estão aqui, viu? Mais uma live, né? Muito relevante, né? A gente tá aí quase dois meses nessa caminhada. Com o brechonismo de sucesso de todo o Brasil. Pessoas que têm mandado bem. Pessoas que têm feito diferença. E a gente tem o intuito dessa live, o conceito dessas lives. Foi justamente para isso. Para isso, porque a gente, assim, eu senti vontade de mostrar pra todo o Brasil como é maravilhoso esse universo, né, gente? Esse universo dos brechonistas. Esse universo, esse modo sustentável, né? Essa moda que é um novo conceito, né? De moda no mercado. E muitos não tinham noção de como é maravilhoso. Com essas lives, tem muita gente se concentrando com isso. Glória a Deus por isso, né? Cada brechó maravilhoso. É cada mulher maravilhosa. É... Só bem, então. E hoje, gente... Ah, outra coisa. Pessoal do YouTube, se inscreva no meu canal aí, Rosa Flaviano. Pra que essa live vai gravada pra você. Dê joinha, comente, compartilhe, tá bom? Obrigada ao público do YouTube. Pessoal aqui do Instagram, arroba agrobrechó. Então, me siga que eu sigo você. E siga também, tá, gente? É arroba boss by Lu, né, Lu? Exatamente. Arroba boss by Lu, né? Pra me seguir. Arroba também. Isso. Arroba boss... É bom lembrar que é boss com S só, tá? Eu vou contar um pouquinho dessa história. É arroba boss com S só. Com S só. E ela, a gente faz muito... Oi, Lu. Arroba boss com S só. By B Y Lu. Arroba boss by Lu. Tá bom? Gente, o feed dela é maravilhoso. Ela faz leilão constantemente. É linda. As festas, igual vocês sempre desejam, né? Festas de muita qualidade, muito repinte, né? O povo gosta. Não adianta falar que o povo gosta. E é o melhor, né, gente? Vamos fazer, vamos fazer bonito. E, Lu, querida, muito obrigada. É uma honra estar com você. Você é muito querida. Aceitou o convite, assim, de coração aberto, viu? Nesse... 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 Nesse canal... Nesse canal meu aqui, bem simples, você teve a disposição, né? De estar com a gente aí. Você sabe que é muito carinho que eu te convidei, porque você tá mandando bem nesse nosso prazo. Então, bora aí mostrar o que você planejou pra nós e contar a sua história. Tá bom, né, Lu? Minhas meninas, meninos, né? Porque eu sei que tem gente, tem meninos aí assistindo também. Eu quero dar uma boa tarde a todos. E, primeiramente, agradecer a você, Rosa, por esse convite. Eu sou uma pessoa super simples também, né? E eu acho que isso que é importante no nosso trabalho. A simplicidade, né? E, realmente, hoje eu me sinto... Eu me sinto uma pessoa privilegiada por estar nesse mundo, né? Ser uma brechonista, né? E ser conceituada por você aí, uma brechonista de sucesso, né? Uma honra pra mim, você. Imagina, sempre, na verdade, eu sempre fui professora, sempre, eu sou ainda, né, professora. Mas eu sempre gostei muito da moda, né? Sempre, assim, apaixonada pela moda. E aí, num determinado momento da minha vida, eu vi que faltava alguma coisa pra completar a minha vida, né? Eu desisti de ser coordenadora de uma escola e passei a ser só professora e dedicar metade do meu tempo para o brechon, né? Foi quando eu trouxe a ideia de eu criar o meu brechon. Porque as minhas amigas, na verdade, eu comecei com as minhas coisas, né? Eu tinha muita coisa e fui consumista. Eu acho que as brechonistas têm um pouco em comum de serem um pouco consumistas, né? E aí, a partir disso, desse meu consumo, eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam, né? Ai, Lu, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me vestir? Eu vou num casamento? Como é que eu posso fazer? Aí, a partir disso, eu tinha muitas coisas, eu comecei a fazer em casa. Eu comecei a pegar as minhas coisas, comecei a vender pela internet. E eu vou contar um segredinho para vocês. Antes de eu ser o Boss Bailu, né? Eu fiz o brechó Dalu Dalu. Dalu? Era Dalu, era Dalu, né? Dalu? É, eu fiz isso em umas férias minhas da escola. E aí, comecei a entregar, né? Aí, depois, eu não dava para conciliar as duas coisas, porque era muita coisa, né? Que eu sempre trabalhei muito. E aí, eu comecei a... Parei com isso. Mas, de dois anos para cá, eu resolvi reativar esse meu sonho, né? E resolvi criar o Boss. Foi um sonho, assim, no princípio, né? Antes de eu construir essa casa, que hoje eu moro, né? Moro não. Eu trabalho. Eu moro em outro lugar. Mas, antes de eu começar a trabalhar aqui, eu visualizei o Boss, né, gente? Eu idealizei o Boss Cor-de-Rosa. Eu idealizei um Boss todo... Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? E aí, todo mundo pensou. Nossa, é Boss de chefe? Não, gente. Não é Boss de chefe. É Bessol Online Santos, né? Bessol Online Santos. Exatamente. O Boss é isso. Bessol Online Santos, tá? Então, eu comecei online apenas. Eu não tinha loja física, né? A partir disso, eu iniciei esse desejo, porque começou a ficar uma bagunça na minha casa. Porque eu comecei a guardar as coisas em casa, e daqui a pouco, quando eu olhei, eu falei, gente, eu tava com gente em casa. A casa tá toda bagunçada. E aí, eu falei, não, né? O marido reclamando, todo mundo reclama. Mas aí, comecei, a coisa começou a crescer, as pessoas começaram a me procurar. E aí, a gente... Eu tive a ideia de fazer uma loja. Uma loja maior. Uma loja com a minha cara, né? Que era assim... Quando eu falo minha cara, gente... Porque eu adoro brilho. Eu amo brilho. Eu amo cor de rosa. Eu gosto muito, assim, de coisas que são diferentes, né? E aí, eu lancei o Boss. E foi um sonho mesmo, que começou a surgir, a crescer. E isso começou a me deixar cada vez mais animada, cada vez mais entusiasmada com o fato, né? Cada vez mais apaixonada. Porque eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? E quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente faz com amor. E foi a coisa aí que começou a surgir a ideia de que eu queria um lugar em que, além de eu vender, eu colocasse as pessoas dentro de uma casa. Ô Lu, só um minutinho. Você não tá podendo ver, mas tem bastante amigo seu aqui. E um dele diz que você é a diva da Baixada Santista. Nossa! Eu não tô... Mas você... Pessoal, deixa eu falar pra você. Deu um probleminha com a Lu? Nós já tentamos. Ela não tá conseguindo nos... Se ver, né, Lu? Ver a gente. Ver a gente também. Só consigo ver você, mais nada. Só eu. O pessoal só consegue me ver. Não sei se é algum probleminha que deu lá. Ela consegue me ver, mas ela não consegue ver suas mensagens, tá bom? E ela tá contando um pouquinho, resumidamente, a história. Mas eu vou estar saudando vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito convidado da Lu. Obrigada pelo carinho, tá bom? Ela é muito amada. É uma querida, eu sei. Mas muito obrigada, tá, amor? Se eu não falar agora, o que eu quero deixar ela contar. Porque é muita coisa... É muita coisa pra agregar pra gente. Esse brechado dela é lindo. Então sejam todos muito bem-vindos aí. Pode, Lu. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aí, tá? Eu acho que quem me falou isso foi a Catita. Cátia. Ela mandou falar que foi a Cátia. É, porque ela sempre fala isso pra mim. Oi, Cátia. Prazer. As minhas clientes, Rosa. Elas hoje são minhas amigas, né? É verdade. É isso que eu gosto. Eu tenho amigas que se transformaram em clientes. E clientes que se transformaram em minhas amigas. Então aqui, aqui na Lu, eu falo isso porque aqui é minha casa. Eu falo que não é minha casa, né? O Boss é a casa de todo mundo, né? O Boss. O Boss, a ideia do Boss é fazer com que elas se sintam aqui dentro de casa. E é isso que eu consigo. Que eu acho que é o diferencial do Boss by Lu. O Boss oprime por roupas de qualidade. Eu busco sempre o melhor pra elas. Sempre, sempre. Mas assim, eu quero que elas se sintam em casa. E é isso que eu gosto. A gente tem o cantinho do café aqui. Você tem que vir aqui com o Rosa. Conhecer também. Acho que eu fui em São Paulo. Eu pareço aí, né? Vai, Lu. Você tá super convidada, tá? Com certeza. Com o Boss by Lu pessoalmente. Pra conhecer a Lu aqui. Com certeza. Eu acho que, no final das contas, eu comecei a agregar, né? Porque a vida é feita de, exatamente disso. A gente começar a agregar coisas boas. Coisas boas. Agregar. Eu acho que o meu conhecimento, enquanto professora, facilitou a minha didática pra estar lidando com as coisas. Super importante também, né? E aí já fazia, acho que um ano e pouco, que eu tava com o Boss. O que que aconteceu de frente? A pandemia, né, gente? Eu falei, e agora, né? Muita gente falou, e agora? É verdade. A gente precisou se reinventar, né, Rosa? Porque ou a gente se reinventava, ou eu tinha que fechar as portas, né? Exatamente. Aí sim estão aparecendo os verdadeiros empreendedores, né? Os verdadeiros guerreiros. É verdade. E aí a gente arregaçou as mangas, né? Porque eu digo assim, eu tenho uma equipe muito legal, que é uma equipe... Eu tenho a minha nora, que trabalha comigo, né? Os meus filhos, que me dão apoio também. O marido. Amigas super queridas. Né? E parceiras mesmo. Então, assim, a partir daí, eu busquei uma força, parece que, maior, né? E sempre lembrando de Deus, né? Que Deus tá sempre à frente de tudo, né? Verdade. Então, a gente tá sempre ali no comando de nossas vidas. E foi quando surgiu a ideia, né? Eu tenho a Nusa, que nós conhecemos, que é uma brechonista maravilhosa. Aquela pessoa... Fiz falar dela. É difícil falar de Nusa, mas a gente tem que ver ela como mestra, né? E eu posso dizer... Ela é a matriarca. 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 Em redes sociais, Universo Brechó. Universo Brechó, do qual eu fiz parte, né? A gente aprendeu muito naquele dia, naqueles dias, né? Então, assim, a gente vai se aprimorando, porque eu acho muito importante a gente se espelhar nas pessoas que deram certo, né? E tirar o proveito no sentido positivo das coisas, né? Não a gente invejar o outro, e sim procurar proporcionar o outro o melhor, né? Então, assim, sempre foi esse o meu objetivo, né? E quando eu vi a Nusa fazendo o leilão, eu falei, por que não tentar, né? Verdade. Aí, o primeiro leilão foi feito, assim, com muito medo, com muito receio. Mas, assim, foi incrível a resposta que eu tive das pessoas. Foi uma coisa, assim, muito legal, né? E aí, eu peguei gosto pelos leilões. Aí, eu inventei o quiz, né? Que era de perguntas e respostas. Aí, veio o bazar. E, com isso, o Boss Bailu começou, ao invés da pandemia, me trazer dificuldades, ela me trouxe soluções, certo? Porque a parte... É verdade. É isso que eu gosto, o que mostra, pessoal. Exatamente, né? Por que que me trouxe soluções? Porque eu busquei um caminho. O caminho das lives. O caminho de mostrar o meu trabalho. O caminho de mostrar as coisas que eu tinha pra mostrar, né? E sempre, sabe, Rosa? Eu acho que o diferencial do nosso trabalho, eu acho que qualquer trabalho que nós vamos realizar nesta vida, a gente tem que colocar amor, né? E dedicação. E dedicação. Porque nós, brechonistas, as pessoas que trabalham nesse segmento, sabem o quão difícil é, né? A gente manter a qualidade, a gente tem que fazer a curadoria, né? Não é... Às vezes, a pessoa fala, vou abrir um brechó. Não é tão simples quanto parece, né? É maravilhoso, né, Lu? Vai ser árduo, né? É maravilhoso. Mas requer mesmo dedicação total, né? Total. A gente passa no ter sábado, a gente passa no ter domingo, né? Porque a gente tem que ir atrás das coisas lindas, né? Na verdade, a gente precisa, né? Todos os dias reinventar. O que me ajudou também muito nisso é que eu fiz mestrado em ecologia. Eu sempre valorizei muito a sustentabilidade do planeta, né? E eu acho que esse conceito de moda sustentável, que nada mais é que o brechó mesmo, né? Essa reutilização, né? Aquilo que hoje não serve mais pra mim pode fazer o outro feliz. Porque? Exatamente isso. E aí eu comecei a cada vez mais me entusiasmar. E eu acho que uma pessoa que pensa em trabalhar nesse segmento, ela precisa ter isso em mente, né? De se reinventar. De curtir verdadeiramente a reutilização daquilo que já foi usado, né? Assim, você sabe muito bem, né, Rosa? Existem preconceitos ainda. Infelizmente, ainda tem, né? Existe, existe. Tem pessoas que... Tem um pequeno tabuzinho ainda, não? Bastante ainda. Ainda acham que só tem gente de coisa de pessoas que já se foram. Ah, mas tá bom. Não é? Tem gente que fala que tá com a energia da outra pessoa. É verdade. Não é? Só que assim, né? Eu uma vez escutei uma coisa que eu achei muito legal. Uma brechonista mesmo, ela falou assim, olha, você que tem preconceito de usar as coisas do brechal, você quando vai no hotel, você acha que ninguém deitou naquela cama de hotel? Ninguém usou aquela toalha que você tá usando? Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque, na verdade, isso acontece, né? A gente vai numa loja, experimenta uma roupa, não quer aquela roupa mais, aí a outra pessoa vai, experimenta aquela roupa. Então, assim, são estigmas, né? Que a pessoa precisa se libertar, na verdade. No restaurante, Lu, quando a gente vai jantar, a colher já foi lavada, ela já foi usada. Exato. Os talheres, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que, primeiramente, o meu trabalho aqui, né, enquanto o Boss Bailu aqui, é as pessoas que vêm aqui, eu tenho clientes queridíssimas que falam, olha, até eu te conhecer, Lu, eu nunca tinha entrado num brechó. E hoje, elas olham com carinho, né? E aí, eu ainda falo, olha, meninas, vão conhecer outros, porque tem brechós maravilhosos, hoje em dia, né? E a pessoa, ela precisa ter uma coisa em mente, que, às vezes, ela confunde. Bazar com brechó. Nós não somos bazares, né? As brechonistas não ganham nada, a gente compra tudo, né? E a gente compra, a gente passa, todos os produtos passam por uma grande curadoria, a gente utiliza o produto, eu tenho costureira, eu tenho sapateiro, entendeu? São pessoas que trabalham por trás. E eu tenho também, um conceito, que eu levo isso adiante, eu passo uma curadoria pra uma cliente, ela não ficou satisfeita, eu devolvo o dinheiro dela, sabe, ô Rosa? Eu devo fazer a curadoria. Eu acho assim, a cliente está em primeiro lugar, né? Verdade. Eu acho que em todos os segmentos, né? A gente tem que estar satisfeito, a gente tem que ser bem tratado, né? A gente precisa priorizar o nosso cliente, porque é ele que vai nos dar o respaldo para que continuemos em nossa luta, né? A Cátia, as suas roupas estão esterilizadas e cheirosas. São, bastante. Eu faço muita questão disso, sabe? Todas as pessoas que compram as roupas aqui no Bos, elas sabem que elas podem usar sem problema algum, que já foi tudo esterilizado, né? A gente realmente tem muito cuidado, e é isso que faz o diferencial. Eu acho que a gente precisa oferecer isso para o nosso cliente, né? Eu sempre costumo dizer assim, se eu vou num cabeleireiro, eu sou bem tratada, eu recebo um produto de qualidade, eu sou uma mão de obra de qualidade, eu vou voltar. Se não, eu vou na esquina que tem outro, não é verdade? Não, é perfeito. Então, a gente precisa, na verdade, ter isso em mente da gente, né? E é isso. As pessoas buscam muito, aqui eu trabalho muito com bolsas, não sei se você me acompanha aí, né, Rosa? Com certeza, Annalise, o sobrechado é maravilhoso. Fala, Annalise, comece a mostrar para a gente, senão a gente vai perder o beleza da vida. Eu vou tentar virar a câmera aqui para ver se você... Mostra, se você puder mostrar, dá... Eu não estou conseguindo ver nada, você vai me dizer se vocês estão conseguindo ver alguma coisa, tá bom? Eu só peço para você abaixá-lo um pouquinho mais, porque você está com o celular, não é? Não, eu estou de celular. Abaixa um pouco mais ele. Vem. O que você está vendo? Eu estou vendo a... A sua... É uma prateleira rosa e preta? Ó, aqui, ó, gente, a minha decoração é toda rosa e preta, vocês estão vendo? Sim. Então, ó, eu aqui, deixa eu mostrar para vocês. Muito lindo. Se vocês estão conseguindo ver, aqui são as minhas... Deixa eu acender a luz aqui, né? Ó, esse daqui, todas as minhas... As minhas araras são feitas de gesso pink também. Vocês estão conseguindo ver? Então, deixa eu mostrar... Pessoal, vocês estão vendo, então? Estão conseguindo ver, meninas? Está todo mundo vendo bem, Lu. Olha a minha potrona aqui, que eu gosto, tudo meio... Sobrechado lindo, Lu. Aqui a gente tem uma vitrine, que dá para frente da rua, está vendo? Não sei se vocês estão... Tem que mostrar lá de fora, para dentro ou não? Tem, eu vou mostrar para vocês. Eu vou caminhar um pouquinho com vocês aqui, tá bom? Tá bom. Esse daqui, ó, esse aqui, não sei se vocês estão vendo, é o armário da live. Está conseguindo ver? Onde eu faço as minhas... Tá, vai. Não. Aqui a gente tem uma outra... Uma outra arara, que é cheio de roupa, gente. Um monte de roupa. Muita coisa boa. É, tem muita coisa. Aqui a gente tem muita bolsa. Eu acho que é muito... A gente já está... A gente já está preparando tudo para amanhã, né? Ah, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui também. É minha coleção, ó. Estão conseguindo ver? Eu faço a coleção da Betty Pupi. Olha, gente. Que gracinha. Olha só a minha Betty Pupi. Olha, gente. Olha isso, meninas. A coleção dela. Olha meu telefone, menina. A Jerusa disse que é... Sim, é maravilhoso. A Jerusa está falando com você aqui um tempão. Desculpa, Jerusa, mas... Eu vou estar respondendo vocês agora, ela não mostra. Mas, no final, eu vou saudar vocês, tá, querida? Ligar aqui no caminho. Mas somos queridas mesmo, meninas. É, eu estou mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar lá embaixo para vocês. Olha, eu não sei se você está conseguindo ver. Lindo, seu bichó. É, a gente tem... Isso, querida. Hã? Olha só. A Edilene, que está aqui, né? A querida Luz. Você conhece a Edilene? Conheço. Conheço. É, olha só. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente chega aqui, a gente sobe essa escada. Vocês estão conseguindo ver a escada? Certo, pode ir tranquilo. Que lindo é isso? Nossa! Isso aqui é a escada. Olha! Olha a frida aqui. Nossa! Maravilhosa a decoração. Aí eu vou descer que eu vou mostrar a frente para vocês, tá bom? Tá bom. Pode ir que você está pertinho. Tá, aqui é a minha escada que vocês estão vendo, tá? Tem um espelho aqui que todo mundo ama esse espelho, ó. Lindo, Lu. Vamos lá, todo mundo. Eu vou mostrar para vocês. Você é muito criativa, Lu. É, eu gosto. Eu coloquei flores no corrimão, meninas. É, olha só. Eu vejo você tirando foto aí dos Luz, na escada. Tem essa escada aqui que eu vou mostrar para vocês. Espera só um pouquinho que agora vocês vão ter uma outra visão aqui. Estão enxergando aqui? Olha só. Está certinho. Pode ir que está vendo direitinho. Está dando para ver direitinho. Está. Amanda, Berna, todo mundo está aí. Vemos quadrinhos aqui que a gente coloca para as pessoas irem lendo, está vendo? Olha só. Muito fofo, gente. Muito criativo. Eu vou mostrar para vocês a parte da frente da loja, tá? Ali sobrou. Estão me vendo ali, menina? Linda. Olha o meu quadro ali. Aqui tem a minha foto quando a pessoa chega. Ela vê aqui, ó. Confie no que você veste. Nos bailou. Linda. Aí a gente tem bolsas também, ó. Olha. Vamos mostrar para vocês, ó. Que lindinho. É tudo bonitinho, né? Aqui, ó. Eu vou mostrar a entrada para vocês, tá? A gente trabalha com muitas roupas de festa também, ó. A gente tem muita coisa de festa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou descer porque eu vou mostrar a frente para vocês, tá? Olha, fala para nós. É. Você é São Paulo. Sua loja é Santos, não é isso? É Santos. É no litoral. Estou aqui, menina. Olha só. Está vendo aqui, ó? Boss Bailu reinventa para você criar seu próprio estilo. Coisa mais linda. Na entrada você vê isso, tá vendo? Tem uma bolsa linda da Carminha aqui, ó. Não sei se vocês estão... Né, ó. Olha, Lúcia, a loja está fazendo sucesso. Está bombando a live. Que bom. Que bom. Aí eu vou mostrar para vocês. Falei que tem um cachorrinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Linda essa loja. Parabéns. Aqui é a frente da loja, meninas, ó. Não tem? Toda rua já, ó. Está bem certinho. Está dando para ver direitinho. Pode ir. Está vendo? Estão conseguindo ver? Uhum. Sim. Aqui tem uma vitrine. E olha aqui o que está escrito aqui na frente, ó. Vem ficar mais linda aqui. Oi, gente. Está lindo? Muito criativo. É, a gente colocou, mas eu coloquei umas plantinhas, porque eu gosto muito de planta, né? Aí na frente da loja tem a minha placa na frente da loja. E é um bairro muito legal aqui. E esse manequim lindo aí que vocês vestiam, é vestido? É. Esse manequim é vestido? É vestido, é. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que vestido. Bonito, né? Isso aqui. É, aqui também, ó. Nós temos um outro manequim também. O pessoal está perguntando se você pode falar os preços, meu amor. Posso, posso falar. Ó, esse vestido aqui é novo. Esse é novo mesmo, com a etiqueta. Porque eu também tenho coisas novas. Esse aqui está R$78,00. Esse vestido maravilhoso aqui. R$78,00. R$78,00. Ah, é uma coisa... O tamanho dele? Esse aqui é G. Eu tenho um G e um GG. Ah, G e um GG. Eu trabalho com todos os tamanhos, tá bom? Deixa eu dar uma... Eu vou dar uma subidinha e mostrar umas peças para vocês. Olha que vestido lindo. Olha que vestido lindo de festa. Hum, maravilhoso. É. Um vestido desse aqui custa R$198,00. Todo bordado, ó. Uai, é. Está lindo. Preço bom, viu? Um vestido dessa mais legal devido à qualidade das peças. É, devido à qualidade, está barato. Olha que vestido maravilhoso também. Que lindo. É de festa maravilhosa. Eu vou voltar para vocês, porque a gente... Todo mundo que chega aqui tem que subir essa escada, Tinha. Tem lá embaixo. Mas o meu também tem que subir a escada, Boga. Não fica triste, não. Mas é isso, né? Eu como sou fã da Betty Poop, olha aqui de novo, ó. A Betty Poop aqui. Aí você veja bem. Você gosta da Betty? Gosto, gosto muito. Aí logo a pessoa chega... Eu não estou dando uma travadinha agora. Ah, tá. A Betty, é porque eu estou... Acho que agora eu vou adorar. Porque, olha só também aqui, ó. Amor, gratidão, fé e vida. Lindo também. Deixa eu mostrar. Uma peça legal aqui. A gente tem muita t-shirt. Olha que t-shirt lindo, ó. Tá vendo? A gente tem muita coisa legal. Aqui é o meu provador. Onde eu passo a... Lopes... Lopes Vache, eu acho. Diz que gosta de subir a escada, mas descer... Ela gosta de subir a escada, mas descer ela não gosta. É. E assim, gente. Aqui em cima também a gente tem bastante... Olha quantas bijuterias que a gente tem aqui. A Lopes tá querendo o vestido aí, Lu. Hã? Lopes disse que tá querendo o vestido. Desse jeito eu já tô querendo esse vestido. Esse vestido é lindo demais, né? O primeiro que você mostrou. Já era o primeiro que você mostrou. Ó, vou mostrar aqui uma blusa da Forever 21. Olha que linda, ó. Ela é nova. É a Forever 21. Olha que blusa maravilhosa. Eu vou contar um segredo pra vocês. Todas as minhas peças, elas têm final 8. É tudo... Termina o preço com final 8. E aí me perguntaram... É tudo assim, 18, 28, 38. Porque... É uma coisa minha, né? Que eu coloquei por conta própria. Porque o 8 é infinito, né? É o símbolo do infinito, né? E aí eu acabei colocando... Deixa eu mostrar umas bolsas lindas pra vocês aqui. Olha que bolsa linda. Vou pegar uma bem linda aqui, ó. Pra vocês verem. Uma da Carmin, maravilhosa. Olha que bolsa top, ó. Muito linda, né? Olha que bolsa escandalosamente maravilhosa, meninas. Qual o valor da bolsa linda dessa? Ah, essa daqui custa acho que em torno de 300 e pouco. Ainda não coloquei o preço dela. Mas a original é da Carmin, é uma bolsa de cor. Então, a gente vê todos os preços, entendeu? Eu tenho coisas mais em conta. Mas, por exemplo, ó. Eu tenho uma outra bolsa aqui. Eu tenho muita bolsa, né? Essa bolsa... Vocês estão vendo? Olha que linda, né? É. É uma bolsa da... Essa daqui é da Schultz. Original da Schultz. Tá vendo? Muito linda. Schultz é Schultz, né? Schultz é Schultz, né? Então, eu coloco... Eu vou pegar um vestido aqui também, bem bonito. Que tá com preço bem legal. Olha esse vestido que maravilhoso. Lindo. Ele é animal print, é, né? Animal print. Esse aqui é animal print. Deixa eu colocar aqui. Quando não tá dando é pra gente ver a roupa toda. Agora deu? Levou... Aí, isso. Isso aí. Tá conseguindo ver agora? Lindo, ele. Aham, ele de alça, né? Ele é todo de alça longo. Todo de cetim, de animal print. Deixa eu ver o quezinho desse vestido pra vocês. Maravilhoso. R$ 78,00 esse vestido. Olha que coisa mais linda. R$ 78,00? O preço é ótimo. Excelente devido à qualidade, né? Eu acho muito... Muita qualidade. É, a gente tem que ressaltar o... Eu tenho todos... Vários preços aqui. Deixa eu mostrar os sapatos pra vocês. A Cirlei tá aí, do Espaço Peste. Diz que ama animal print. Ah, eu também adoro. Olha só os sapatos também, como ficam lindos aqui. Vocês estão conseguindo ver? Uau, né? A gente coloca ele de frente, depois de costa pra ver o salto. Tá vendo? Eu acho muito importante a qualidade dos nossos produtos. Ô, Lu. Vou pegar aqui. Acho que travou. Olha só um... Ô, Lu, deu uma travadinha. Agora voltou. Voltou? De vez em quando dá uma travadinha, né? É. Ô, Lu, acho que o pessoal não tá vendo direito, querida. Ah, tem uma delas aqui falando. Não consegui. Eu tô te esperando. A Carla tá te pedindo. Se você pode fazer o favor de virar o celular. e deixar ele em pé, pra elas verem as peças melhor, você consegue? Tá, vamos ver. Peraí. Obrigada, Carla, querida. Vê se ela consegue ver melhor. Tá melhor, Carla? Ô, gente, fala pra mim como que tá. Se vocês estão vendo, pra mim tá bom. Tá conseguindo ver? Pra mim, sim. E as meninas aí? Porque eu não tô conseguindo ver ninguém. Responda pra gente aí, amores, queridas. Queridos, Marcos, entrou Castro, seja muito bem-vindo. Maria Fernandes, muito obrigada. Eu quero dar uma boa tarde pra todas as pessoas que eu tô conseguindo enxergar aí na live, né? Por conta de que a gente não tá conseguindo ver as coisas, né? A Lídia tá aqui, vou falando pra você, Luzinete, Brechó Espaço Peste que a Silê, Marinha Charmosa, Adriana Vilares, Madame Bichet, Maria Fernandes, Berninha, só Brechonista de Sucesso, Mônica Santos. Só gente linda, né? Só meninas do bem. Rosa Fernandes, Ilma Souza, deve ser sua amiga, Ilma. É, é muita gente. É muita gente, né, Lu? É, porque assim, eu faço os meus leilões, eu faço no domingo, geralmente, né? E eu faço pelo Facebook, aí me perguntam, Lu, por que você faz pelo Facebook? Porque lá eu acho que tem menos delay, eu acho que a gente fica mais tempo, eles deixam a gente ficar até quatro horas, né? É, o Instagram é só isso, tem uma hora e tem que voltar de novo, né? É verdade, né? Mas assim, é muito gratificante, gente. E eu convido, eu convido todo mundo que tá aí que não me conhece. É, pra me seguir no Insta, pra me seguir no Facebook. É, eu vou tentar colocar aqui, ver se eu consigo aqui, porque tá super difícil, né? Mas acho que eu vou conseguir. Se possível, colocar seu endereço, se o pessoal tiver próximo, quiser se visitar. Vamos ver se aparece aí, né, meninas? Vamos ver se aparece. Apareceu, arroba, voz, vai, Lu. É. Esse é o Instagram dela, tá bom, pessoal? Chegou alguma pessoa querida aqui agora, um cliente querido. Foi o Igor que chegou? Oi, meu amor, tudo bem? Chegou um cliente querido aqui agora. Você quer ir atender? Não, não, eu tô falando. A minha gerente tá aqui. Ah, então tá bom. Ela tá aqui, fica tranquila. Melhor então, né? Eu tô também, né, meninas? Eu tenho uma equipe maravilhosa aqui que me ajuda, né? Que boa, né, Lu? É, maravilhosa. Eu acho que a gente pode servir de inspiração pra outras pessoas que querem trabalhar nesse segmento. Eu até, de vez em quando, eu participo daquele encontro brechonista, que é aberto só pra gente, né? É muito importante, né, o conhecimento. E tem muitas meninas que estão começando agora, né? Eu acho que, eu sempre me coloco à disposição, eu sei pouco, mas o pouco que eu sei, eu posso passar. Eu não me incomodo, não, porque eu acho que a gente tem que ter a humildade, né? De tá ajudando o outro, de tá mostrando as dicas. A gente sabe fazer... Você fala que é um encontro com a Lusa? Encontro com a Lusa, esse mesmo. É muito importante, muito importante. A gente tem aquele aprendizado todo, né? Que ela não passa. E nós também, brechonistas, a gente tá aprendendo todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias a gente tá aprendendo, porque todos os dias a gente encontra gente nova, novas oportunidades, né? Obrigada. E hoje eu até recebi de um grande amigo meu, que tem uma ex-esposa de um jogador de futebol, que ela resolveu vender as coisas delas e acabou abrindo um brechó de luxo, né? Então, a gente percebe que esse caminho, ele está cada vez mais sendo reconhecido na sociedade, né? Ô Lu, a Maria Fernandes tá perguntando quanto ela faz pra comprar. O que você acha? O leilão ou ela ia ir? É, ela... Eu não sei de onde que a Maria Fernanda é. De onde você é, Maria Fernandes? Fala pra gente, amor. Fala pra ela de onde que ela é, porque a gente tem a loja física, né? Que eu fiz um endereço aí. E eu também vendo pra todo o Brasil, né? A gente faz entrega pelo correio, a gente vende pra todo o Brasil. E eu abaixo um pouquinho que você tá aparecendo só da... Isso, essa lindeza não pode esconder não, né? Abaixa um pouco mais. Tá bom assim? Mais um pouco. Isso. Olha, você vê que coisa linda, escondendo o rosto. É que eu não tô conseguindo me ver, Rosa. Por isso que eu não sei... Agora tá, ó. Agora tá excelente. Ela não consegue comprar... Ah, mas não tem problema. As pessoas que não conseguem vir na loja pra comprar, é só entrar no grupo do Boss Bailu. A gente participa tudo que a gente... As novidades, quando a gente vai ter nossas lives. Eu vou colocar pra vocês aí meu telefone. Pra quem quiser fazer parte do meu grupo, né, ô Rosa? Isso, sensacional. Pode entrar em casa, super bem-vinda no meu grupo. A gente tem dois grupos. Eu tenho o grupo Boss Bailu e eu tenho o grupo Espaço Boss Bailu. O grupo Espaço Boss Bailu, eu deixo as clientes interagirem comigo. E o outro, só eu que mexo, porque tem gente que não gosta muito de que tenha nenhuma outra pessoa falando, né? Então, o espaço, na verdade, é um espaço pras clientes se sentirem mais à vontade. Eu vou pôr o telefone do Boss. Meninas, pra quem quiser entrar. Tá. Quando você vai se levando, deixa eu saudar o pessoal aqui. Tem muita gente que vem aqui. Tem Regina Cláudia, Maria Charmó... Maria Rocha Moraes. Esse rostinho lindo que ela falou, tem que aparecer. Não compro mais em loja alguma, só da Lu, que a Regina falou. Então, olha, se honra, hein? Muito, muito, muito amor. Ou todos os amigos da Lu que estão aqui com a gente, que não dá mais pra me olhar as mensagens que passaram. Muito obrigada pelo carinho, viu? Ela é uma querida. Vou chamar ela de volta um dia aqui. Essas lives vão estender, se Deus quiser, viu? Muito obrigada mesmo a todos vocês. Ah, eu sou Rosa Flaviana, pra quem não me conhecia, mas... Estamos aí na luta, né? Sou uma brechonista e youtuber. E essas discussões nós estamos aí, tá bom, querido? Obrigada mesmo. Pode continuar, Lu. Não, sou uma querida. Essas meninas me acompanham sempre, viu? Elas estão sempre do meu lado. Clientes amigas. Foi aquilo que eu falei pra você, né? Que são clientes amigas mesmo, né? Então, assim, elas acabam completando a minha alegria aqui no meu bosque. Eu falo que não é meu, é nosso, né? O gói só existe porque existem pessoas como você, né, Rosa? Que também estão aí, ó, valorizando o meu trabalho, do seu jeitinho todo especial. Que é uma querida, querida, querida. Eu só tenho a agradecer, gente. Eu acho que a gente, na vida, tem que lembrar muito mais de agradecer do que de reclamar, né? Com certeza. Porque a gente, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem problemas, mas a gente tem que dar voltas e mais voltas nessa vida e acreditar nos nossos sonhos, né? O bosque, ele pode não ser muita coisa, mas pra mim ele é o meu sonho realizado, né? E eu vou contar uma novidade, Rosa. Pode. Vou contar uma novidade. O Bosque 2... Você não pode ficar à vontade. Tá, eu vou encerrar. O Bosque 2 vai ser lançado em outubro e tá todo mundo convidado. Tá bom, meus amores? Coisa mais... Mais coisa boa pra gente, pessoal. E eu tô convidando, a gente tá com um pouquinho tempo. Eu sei que eu queria ficar aqui, a Rosa também, mas a gente já tá com um pouquinho. Que a gente tá com o nosso tempo curto. Eu quero agradecer todas as queridas que estão aí, me acompanhando. E principalmente a você, Rosa, por essa oportunidade de mostrar um pouquinho de quem é a Lu, viu, querida? Só um pouquinho de quem é a Lu, tá bom? E assim, gente, vem pra cá conhecer a Lu, vem pra cá pro Bosque 2 vai Lu. E quem quiser, ó, deixei meu contato aí, pode fazer parte do meu grupo, que eu vou ter um grande prazer de receber todo mundo aí. Tá bom, meu amor? Eu vou deixar a Rosa com vocês aí, pra ela se despedir de vocês. Muito obrigada, Rosa querida. Ô Lu, eu que te agradeço, meu amor, pela... Você agregou muito pra gente, com certeza, querida, né? Tem muito que passar mesmo com os brechonistas aí, pra levantar muitas pessoas que estão achando que tá tudo acabando, né? Não tá não, tá tudo começando. Falando, não, você tem muita coisa aí. Essa mensagem que eu deixo pra vocês, ó, deixem as coisas acontecerem. E eu digo sempre, deixe seu estilo florescer. Vem pra cá, pro Bosque 2 vai Lu. Um grande beijo pra vocês. Obrigada. Deixa eu perguntar aí, pra todo mundo que eu consigo ver. Tchau, meus amores. Sábado que vem, na Brechonista de Sucesso, vocês vão falar quem vai estar aqui, hein? Tá bom, eu vou ver. Com certeza. A partir de amanhã... Amanhã todo mundo na minha live, hein? Às 16 horas do Facebook. Fala aí, fala da live. A Lu vai estar amanhã, às 16 horas, com o Bazar, imperdível. Lá no Facebook, na página do Bosque Bailu do Facebook. Tá bom? Bosque Bailu, gente. Bosque Bailu. Eu tô lá. Beijo, meninas. A partir de amanhã, se Deus quiser, vocês vão ver o banner da pessoa que vai vir. Tá? Tá bom, meu amor. Um beijo, querida. Beijo. Obrigado, linda, querida. Eu que agradeço. Um beijão. Tchau. Boas vendas e sucesso. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, querida. Ô, pessoal, muito obrigada pelo carinho. Viu todos? Todos que estão aqui ainda, né? A Lu é uma querida. É uma pessoa, assim, curta, refinada, mas ao mesmo tempo. Simples. Maravilhosa. Uma amiga, né? Tamo junto no grupo. É uma querida. Viu? Obrigada a todos que estão aí. Vera, Rosana, Max Garrido, Lopes, é uma querida. Kátia, Pátia, Pátia, Pátia Martínez, Pátia Martínez, deixa eu ver, gente, eu vou colocar o dedo aqui pra não ver vocês. Beijo, Rosa. Você também é muito querida. Oi, Neves. Obrigada, gente. Vocês estão maravilhosos. Gente, a partir de sábado que vem, todo sábado nós temos as lives às 17 horas. A partir de sábado vai ter uma pessoa que todo mundo ama comigo. Meu aniversário é 6 de outubro. Ela vai estar aqui 3 de outubro com a gente. É um presente de Deus pra mim. Ela é uma amiga do coração, uma parceira, tá bom? Então, a partir de amanhã eu já começo, assim que minha amiga Edilene aí me ajudar, eu já passo o banner pra vocês, tá bom? Deus abençoe pelo carinho. Obrigada por todos. Pátia, 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 Oliveira, Lena, Derninha, minha querida, chegou do workshop Oreni Taipi, Rose e Cristine, Boss Bailu, ainda tá aí, minha linda. Obrigada, Lu, por tudo, viu? Inês. Gente, ela não pôde ver porque deu um probleminha lá. Agora ela tá saudando todos e agradecendo, tá bom? Sucesso, Jerusa, querida. Muito obrigada pelo carinho, viu? Adriana, Carlinha tá sempre aí, Luque, artesanato, minha amiga, Madame Vichier, Edilene, Kátia, a Cris, acho que me conserta, tá, gente? É Kátia, a Cris, Cirlei, minha amiga querida, já teve com a gente aqui também, muita gente linda aí, assíduos. Gente, segunda-feira agora temos a live com o Gilberto Fornecedor e quem estiver na live, né, segunda-feira, Fornecedor de Sucesso, 20h30, nós vamos pegar depois da live, no zap dele, o contato de vocês, vocês vão ligar, mandar um zap pra ele, falando assim, Gilberto, eu estive na live, ele vai sortear daqui um da live, a partir da live, um mês, um lote de 120 peças, viu? Porque ele tá agora correndo atrás, inovando e trazendo mais qualidade pra gente, pra ele alcançar um público que tem aí, sabe, pedido ele pra, né, trazer lote, trazer coisas assim que que agregam pro brechó, né, gente, qualidade mesmo. Então, aguarde aí que ele tem muita novidade, gente, esteja com a gente segunda-feira, 20h30 aqui, tá? No arroba água pro brechó, tá bom? Quem ganhar esse lote, gente, um lote bem recheado, viu? Ele vai colocar o melhor que ele pode, tá bom? Fique com Deus, que agora eu vou ter que ir pra poder deixar, não, acho que ainda dá um tempinho ainda. tem alguém que me pediu pra entrar, quer entrar e quer ouvir comigo? Quem que é, gente? Deixa eu ver. Dá tempo de uns cinco minutinhos? Ô, Patrícia Martinez, você pediu pra entrar, Patrícia? Você quer entrar um pouquinho aqui, o pessoal te ver ao vivo? Cida, você vai estar. Cirlei, amém, vai ser você, né, Cirlei, a ganhadora do lote. Rosana, Marco Garrido, Ilma, Rosa, um beijo também, querida Ilma, Jerusa, viu, amores, vocês aí, o lote não precisa ter brechó pra ganhar, né? Já pensou um lote de 120 pés do maior conhecedor do Brasil, Gilberto? Ele é meu parceiro do canal, tem ele, né, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tem a Adriana de Umarama, Paraná, e tem a Beth de Papim Branco, Minas Gerais. Então, a gente vai ter três segunda-feiras de sorteios seguidos, porque elas estão abençoando vocês com o Taipi, né, nos abençoando nas lives, comprando com eles, né, e depois da live, gente, do Gilberto, quem não conseguiu ir ao vivo, assiste depois gravado, e entra no zap dele e fala assim, Gilberto, eu não pude estar ao vivo, mas eu estou gravado assistindo, né, então me coloca nesse sorteio aí, aí, da live a um mês, ele vai inaugurar um depósito em São Paulo, né, pelo que ele me diz, ele vai explicar direito, e nesse depósito vai ter o sorteio, tá, a gente vai tirar os papelzinhos, tá, pra quem tiver nas lives, viu, gente, pra quem está sempre com a gente aí, eu sei que vocês estão sem pedir nada, sua fidelidade é maravilhosa, por isso que a gente quer abençoar vocês, e não vai parar nesse lote que ele falou, tá, até dezembro, vou calar a boca, senão eu falo muito, tá bom, querido, senão eu não deixo a live gravada, foi ótimo estar com vocês, amanhã espero por vocês às 16 horas no Facebook, viu, gente, a Boss Bailu, vai amanhã no leilão dela, 16 horas no Facebook, Boss Bailu, tá bom, peças de 10 a 60 reais, tá, vamos lá dar uma força pra Lu, tá bom, não esqueça da live, segunda-feira, 20 e 30, e sábado às 17 horas, com uma querida que todo mundo ama, nós amamos, né, entre nós, mas essa, vocês já devem imaginar quem é, né, ela teve um tempinho pra mim, que ela nunca me disse não, é uma querida, viu, beijo, minhas lindas, meus lindos, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a vida de cada um, sucesso nas suas vidas, né, sucesso nos seus negócios, viu, beijo, 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 tá, até a próxima, Inês, Catinha, Adriana, amei, fica com Deus, deixa eu ir, porque senão, não fica gravado, me assiste ela gravada aqui, tá, no IGTV, ou então, hoje, depois de 19 horas, no canal Rosa Flaviano, tá bom, meus amores, obrigado, popa, popa, até, 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 até,